o jejum intermitente nutri se eu fizer eu vou perder massa muscular estamos aqui com grande case em se você fizer certinho com as orientações que eu vou te dar aqui hoje e também em outras oportunidades aqui no canal você não vai perder massa muscular por isso já para não esquecer dá um like aqui no vídeo da nutri né se eu vou entender se você tá gostando do conteúdo passado se não está inscrito se inscreva ative o sininho porque vários vídeos vão ser publicados aqui falando sobre o jejum dando essas orientações e assim que eu publicar você vai receber lá a notificação tá bom então bora aqui jejum intermitente se você fizer da maneira correta você não vai ter prejuízos à sua saúde muito menos em relação à composição da sua musculatura porque quando bem programado e quando eu falo bem programado você não pode fazer jejum intermitente todos os dias o nome mesmo já diz ele é intermitente você pode fazer duas três vezes na semana vai depender muito da quantidade de horas que você se propôs a ficar em jejum quanto mais extenso for o jejum intermitente quantas mais quanto mais horas você pode ficar sem se alimentar menor tem que ser a frequência dos dias de jejum na sua rotina por exemplo se eu for fazer 18 horas de jejum o ideal é que eu faça duas vezes na semana principalmente se eu estou treinando e tem o objetivo de ganhar massa muscular tá bom se você estiver fazendo ali de 14 a 16 horas você pode fazer até três vezes na semana se você já tiver um nível bem avançado já consegui fazer ali em torno de 24 horas de jejum aí você precisa se atentar para fazer uma vez na semana só porque o jejum intermitente gente para dar certo ele tem que ser um impacto ele tem que chegar na sua na sua rotina alimentar e falar assim realmente hoje cheguei corre atrás metabolismo ativa vias auxiliares aí a de queima de gordura multiplica as usinas para fazer a oxidação uso de gordura como fonte de energia nessas usinas elas são chamadas de mitocôndrias então ele tem que ser impactante para o seu metabolismo se você faz todos os dias no seu corpo vai se adaptar e na adaptação a gente deixa de evoluir para ele vai começar a ficar fácil fazer isso e aí o jejum intermitente não vai mais impactar no seu metabolismo no seu emagrecimento na sua saúde na sua performance cerebral na sua proteção anti-câncer né quantos benefícios de jejum intermitente tem aí na nossa vida então primeira dica que eu dou é essa se você se você for fazer muitas horas faça no máximo duas vezes na semana tá se você já estiver começando agora 12 14 16 horas de jejum você pode fazer até três vezes na semana tá bom outra coisa muito importante vai terminar vai fazer a última refeição para começar um período de jejum intermitente em vista numa refeição muito rica em proteínas em fibras os aminoácidos eles estão sempre em quebra né de aminoácidos principalmente os aminoácidos que nós não só aqueles que nós comemos através da alimentação mas sim também aqueles que compõem os nossos tecidos aqueles que estão circulando na nossa corrente sanguínea isso é muito comum acontecer mesmo um estado alimentado eu sempre vou ter quebra de aminoácidos nosso corpo tem esse processo acontecendo 24 horas por dia o que que não pode ocorrer um balanço nosso nitrogenado negativo ou seja eu quebro muito mais proteínas do que aquilo que eu consigo construir então esse processo de quebra de proteínas corporais faz parte de um processo regenerativo do nosso corpo só que se eu quebro muito eu vou ter dificuldades de formar tecidos com uma espessura quista né objeto é que já dentro de uma linha de objetivo e aí com o tempo realmente eu vou perder volume de estrutura e quando a gente vai falando da estrutura muscular o músculo vai diminuir né então você não vai conseguir ter uma hipertrofia aí é desejada então é muito importante que na refeição que precede para você começar ali aquele período de jejum intermitente você se preocupar em ter uma refeição robusta em proteínas né ali uma a gente a gente pode colocar dois ovos cozidos uma porção de filé de preferência um filé mais magro de boa qualidade cozido grelhado assado uma porção de carboidratos riquíssimos em fibras então poderia ser um arroz integral poderia ter ali uma quinoa uma mandioca um inhame uma batata doce então faça uma refeição completinha muito bem mastigada sem ingerir líquidos junto porque isso prejudica demais o processo digestivo e você pode fazer e começar o seu jejum tranquilamente durante o jejum tem algumas coisas que potencializam muito a eficiência do jejum intermitente no nosso corpo que a gente pode consumir na forma de chá e na forma de suco que não tira você do jejum intermitente e esse vai ser o tema de um exercício no próximo vídeo por isso por favor se inscreva e ative o sininho porque quando liberar esse vídeo de substâncias que otimizam que melhoram o resultado do jejum intermitente você já vai estar lá inscrito e vai ser notificado tá bom então voltando aqui é muito importante que você preste atenção no que você vai consumir durante esse jejum intermitente para ter mais resultados e quando você for sair do jejum aqui tem uma grande dica primeira coisa que você faz lá já estou 18 horas de jejum intermitente é fundamental que você saia desse jejum intermitente com proteínas de rápida absorção por exemplo pode ser um pool de aminoácidos já no seu formato isolado então a creatina misturada com glutamina com BCAA pode ser 3 gramas de cada um desses perfis de aminoácidos você poderia estar usando um escopezinho de whey proteína isolado você poderia estar utilizando também uma porção de peptídeos ou colágeno em pó hidrolisado esse perfil de proteína eles vão entrar na corrente sanguíntia em torno de 15 a 30 minutos no máximo disponibilizando para o músculo o quanto antes um perfil de aminoácidos para quebrar aquela zona né catabólica ali de proteínas que o jejum intermitente causa né que é super normal que aconteça mas se você fizer o seu jejum intermitente do jeito que estou explicando aqui pode ficar tranquilo que isso não vai afetar o volume da sua musculatura tá bom quando eu consumo um ovo frango uma carne eu tenho todo um processo digestivo então isso vai demorar para entrar na corrente sanguínea em torno de 4 6 8 12 horas dependendo do perfil digestivo de cada um por isso quando eu coloco ali uma proteína de altíssima absorção eu vou disponibilizar muito mais rápido esses aminoácidos para corrente sanguínea tá bom gostou desse vídeo compartilhe com o seu melhor amigo beijo